Fala aí pessoal, Mapa, da Mapa Segue? Bom pessoal, viemos apresentar mais um produto para vocês aí Antes de mais nada, se vocês não forem inscritos no nosso canal Entra lá, dá essa força, se inscreve e deixe seu comentário, deixe seu joinha, tá bom? Hoje nós viemos apresentar para vocês o produto aí, o limitador de vagas Para garagem, estacionamentos, condomínios, shoppings Muitas pessoas conhecem também como bate-rodas, tá? E alguns clientes nossos utilizam esse material como batente para doca Onde encostam os caminhões, então coloca ele fixado na parede, tá? Coloca vários e o caminhão não bate na parede, também encosta aqui Tá ok? Então pode ser utilizado dessa maneira também como batente para doca Tá bom? Dimensão do produto Ele tem 55 centímetros, tá? De comprimento Mais ou menos aí 10 centímetros de altura Por mais ou menos aí 15 centímetros de largura Tá bom? O material é feito de borracha reciclada, prensada Tá bom? Excelente material Que a gente tem sucesso em venda desse produto E a gente vai deixar o link de acesso ao nosso site Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Então se tiver interessado, entra lá no nosso site Que é um preço especial para vocês Valeu? Então tá aí, limitador de vagas no batente para doca Valeu pessoal Obrigado Fique com Deus e até a próxima Fique com Deus e até a próxima